Bom dia, louvado seja o nome santo do Senhor, que Ele abençoe o seu dia, que Ele te dê um dia repleto de boas realizações, que a sua saúde possa ter um renovo, que você possa ter energia, esperança e disposição para continuar lutando para conquistar os seus sonhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que andam as suas conversas? Qual tem sido o tom das suas conversas? Acerca do que você tem falado, especialmente da sua vida? Quando você faz uma análise da sua vida, o que é que você fala sobre você mesmo? É sobre isso que nós vamos falar agora. Hoje é quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018. Eu sou Ney Santos e com muita alegria eu trago para você agora a palavra de hoje. Antes, deixa eu te pedir um grande favor. Tem como você me ajudar a espalhar mais essa palavra, através da sua ação aqui no YouTube. Aperta o joinha, dá um like, escreve um comentário no final. Aliás, se você não sabe comentar pelo celular, eu tenho um vídeo que ensina a fazer isso e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui. Ele vai aparecer aqui para você aprender a comentar pelo celular, tá bom? Deixa o seu comentário, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe, compartilhe, compartilhe esse nosso vídeo para que a gente possa o mais rápido possível chegar a 100 mil inscritos. Falta pouco e eu creio que Deus vai nos dar esse presente muito em breve. Me ajuda aí, tá bom? Espalhe esse vídeo, compartilhe, inscreva-se e ajuda a propagar a palavra de Deus. Falando nela, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha, aqui Jesus está falando com alguns fariseus que estavam insultando a ele. Fariseus que estavam tirando Jesus do sério. Porque Jesus estava operando sinais, maravilhas, ajudando pessoas, alimentando multidões, curando pessoas. E sabe o que aqueles fariseus estavam dizendo? Isso aí não é de Deus, não. Ele está fazendo isso é pelo poder de Satanás. E aqui Jesus vem falar palavras duras para eles. Inclusive é nesse trecho aqui que Jesus fala do terrível pecado sem perdão. O pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Aliás, se você quer saber mais sobre isso, eu gravei um vídeo que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? Vou deixar o link também na descrição aqui. Mas aqui Jesus está censurando, Jesus está fazendo uma crítica dura para aqueles fariseus. E dentro dessa crítica de Jesus, nós podemos entender a razão pela qual muitos estão vivendo vidas amargas, sem esperança ou turbulenta atribulada. Sabe qual a razão? É porque não estão prestando atenção no alimento que elas estão trazendo para dentro do seu coração. A forma como alimentamos o nosso espírito influencia poderosamente no nosso viver. Então, às vezes a gente começa a só ver coisas que trazem dor, tristeza, angústia, vídeos de ódio, de brigas, músicas que só falam de tristeza, de traição, de tanta coisa. Nós temos que prestar atenção naquilo que estamos vendo, ouvindo, naquilo que estamos trazendo para dentro do nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você anda uma pessoa cabisbaixa, amargurada, entristecida, será que você não está trazendo coisas negativas para dentro de ti? Será que você não está, de repente, se alimentando de pensamentos ruins? Deixa eu te fazer um convite. Encha-se da presença de Deus, de coisas boas, da palavra de Deus, pois a boca fala do que o coração está cheio. Se você convive com pessoas que estão reclamando, falando bobagens, fuja dessas pessoas. Procure ouvir sempre coisas positivas, coisas boas, que te dão esperança. Porque assim você vai perceber que até o seu semblante vai melhorar. E se os noticiários também te deixam triste, deixa para lá os noticiários, porque não vão fazer muita falta, não. Se você estiver firme com Deus, firme com Jesus, Deus vai garantir um futuro brilhante para você. E nós vamos orar para isso. Agora, antes de eu fazer essa oração, eu preciso da sua ajuda. Domingo, eu gostaria de gravar um vídeo com base naquilo que vocês querem ouvir falar. Então, deixa nos comentários aqui, qual o assunto que você gostaria que eu abordasse no vídeo de domingo. Sobre o que você gostaria que eu falasse? Eu sei que não posso falar sobre todas as coisas, mas eu vou na maioria. Vamos ver o que a maioria vai decidir e eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos orar? Deus poderoso, de graça, bondade e misericórdia, obrigado porque o Senhor permite que nós tenhamos acesso à Tua palavra, ao Teu conselho, e assim nós possamos crescer espiritualmente, assim nós possamos nos encher de coisas boas, maravilhosas, que podem trazer saúde mental, espiritual e até mesmo física, porque aquilo que entra no nosso coração, no nosso espírito, influencia até no nosso físico, no nosso corpo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos livrar, nos desviar de tudo aquilo que é mal, negativo, pernicioso, e que nós possamos nos encher do Teu Espírito Santo, dos bons testemunhos, daquilo que acontece na Tua igreja, que o Senhor nos dê oportunidade para estarmos cada vez mais perto de Ti, retirar tempo para ficar na Tua presença, contemplando a Tua beleza, estar diante de Ti, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, eu Te peço, ajude-nos a ficar perto de Ti, ouvir a Tua voz e dar atenção àquilo que é bom, para que o nosso coração se encha de amor, de paz, e assim nós possamos ser luz nesse mundo de trevas. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Por favor, comenta aqui o nosso vídeo, dizendo o assunto que você quer para o próximo domingo, pode também deixar seu pedido de oração, dá um like aí, aperta o joinha para você me ajudar, inscreva-se no canal, ativa as notificações no sininho, e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Veja o vídeo que vai falar sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo, tá bom?